Eu gostaria de agradecer muito pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, especialmente num contexto, um dia tão impactante. Eu mudei toda a minha fala hoje de manhã por conta do que nós vivemos ontem. Eu fiquei, acho que todos nós estamos muito mexidos, muito incomodados e algumas falas, declarações de voto ontem durante o processo da tarde, da noite. Muitas pessoas se referiram à família, a perigos que os alunos, que as crianças estariam sofrendo. Isso tem relação direta com a questão da educação, até porque muitos desses grupos, e eu fiquei atento em quem votou em quem, quem votou sim ou não, todos os defensores desses projetos, obviamente, votaram sim. Então, eu mudei um pouco a estrutura da minha fala para, primeiro, a gente está falando aqui de um projeto chamado Programa Escola Sem Partido. Está tramitando nacionalmente, PL 867-2015, ele está tramitando em mais de 10 estados e em vários municípios. Já tendo sido, o município do Rio de Janeiro tem o seu projeto, apresentado por um dos filhos do Bolsonaro. O estado do Rio de Janeiro também tem o seu projeto Escola Sem Partido, apresentado por um dos filhos do Bolsonaro. outro dos filhos do Bolsonaro, e esse projeto surge da iniciativa de um dos Bolsonaro. Vou mostrar para vocês agora um vídeo. Essa pessoa que vai falar nesse vídeo é o criador do Escola Sem Partido Movimento, que foi criado em 2004. E ele está falando de onde surge a ideia do projeto de lei. Então, nós tínhamos uma boa estratégia, mas, infelizmente, não funcionou. Infelizmente. No ano passado, em maio, mais ou menos, do ano passado, eu recebi uma ligação do deputado Flávio Bolsonaro, aqui do Rio de Janeiro. E o Flávio, ele me surpreendeu, falou assim, Miguel, olha, eu estou querendo fazer uma lei aqui no Rio de Janeiro, um projeto de lei contra a doutrinação das escolas. Eu nunca tinha pensado em fazer uma lei. Nunca tinha pensado. E, no fundo, afinal de contas, é isso que vai funcionar. O Poder Judiciário, o Ministério Público, eles estão extremamente refratários a enfrentar esse problema. Eles poderiam fazer isso. Eles têm irredutibilidade de vencimento, estabilidade, inamovibilidade. Eles poderiam... Não fazem, não fazem. Mas o Parlamento Brasileiro acha que vai fazer. Nós temos essa chance aqui. Então, o que é que eu fiz a pedido do Flávio? Eu redigi um anteprojeto de lei para o estado do Rio de Janeiro. E esse anteprojeto também serve para todos os estados. Porque, como eu disse, a doutrinação tem as mesmas características de norte a sul, leste a oeste. E atinge as escolas de maneira igual. Então, eu preparei esse projeto para o Flávio, um anteprojeto de lei estadual, que cria o programa Escola Sem Partido. O nome Programa Escola Sem Partido também é ideia do Flávio. Eu também não teria, talvez até por modéstia, a ideia de batizar um projeto de lei com o nome do site que eu criei. Mas o Flávio batizou e colou. Vocês podem depois procurar no Google, coloquem projeto Escola Sem Partido. E vocês verão que em vários municípios ele já está sendo apresentado. Também existe um anteprojeto de lei municipal e de lei estadual. A nossa intenção, inicialmente, era fazer um esforço para que esses dois anteprojetos fossem apresentados como projetos de lei no maior número possível de municípios e de estados. Então, ontem, o Bolsonaro, o pai, quando foi votar sim, ele dedicou o voto dele a um notório torturador da época da ditadura. O filho dele, quando foi votar, dedicou o voto dele aos militares de 64. E o deputado estadual Flávio Bolsonaro foi quem teve a iniciativa de criar esse projeto, o projeto de lei a princípio estadual, o Programa Escola Sem Partido. Só para mostrar qual é o espectro político que está defendendo esses projetos, eu trouxe o cartaz de uma audiência pública que aconteceu na Câmara Unissal do Rio de Janeiro em dia 3 de dezembro do ano passado, no qual todos nós fomos surpreendidos por essa figura. Então, o vereador impede, o vereador, no caso, o vereador Jefferson Moura, que impediu que ele falasse na audiência pública, impede o homem vestido de Hitler de falar na audiência pública. Então, nós estávamos lá, quem estava na audiência pública, nós vivemos, tivemos que, não sei nem qual é a palavra, estar no mesmo espaço que esse indivíduo vestido de Hitler e acompanhado por pessoas que vestiam roupas que simulavam fardas militares. E depois, se tornou notória, encontraram na internet a foto do próprio Bolsonaro com essa figura, mostrando um pouco quais são as alianças que estão permeando esse projeto no Brasil e no Rio de Janeiro. Então, eu chamaria a minha fala hoje, também mudei hoje a apresentação toda por conta desses fatos, de pensar a relação entre o movimento Escola Sem Partido e uma campanha de desqualificação e de ódio dirigida aos professores. Eu vou mostrar para vocês um comentário que foi feito recentemente numa página que eu coordeno, chamada Professores contra o Escola Sem Partido. Então, essa pessoa entrou na página Professores contra o Escola Sem Partido, que é uma página completamente argumentativa, não tem nenhum tipo de ofensa, visa estimular a mobilização contra os projetos pelo Brasil. Ele entrou, a foto dele tem escrito, Bolsonaro, né? E ele falou, fez o seguinte comentário, peço perdão pelo caráter ofensivo do comentário. Ex-satanistas de merda, querem doutrinar as crianças falando que dá, fumando maconha legal, ratos escravos do estalinismo. Eu cuspo na cara do Lula e do Marighella. Che Guevara era estuprador, bando de maconheiros. Não se esqueçam que quando o comunismo for totalitário, vocês podem ficar bem mais descartáveis que já são agora. Celso Daniel que o diga, lixos. Então, essa pessoa entrou numa página, foi criada para discutir um projeto, discutir uma movimentação, e ele fez esses comentários. Esse comentário, obviamente, foi apagado, mas nós salvamos a imagem. Outro comentário feito na mesma página. O professor tem que ensinar português e matemática. Se passar das matérias relevantes, deve ser espancado ou processado. O que vem me chocando e vem me preocupando, desde que eu comecei a estudar esse projeto de lei, os movimentos que defendem ele, é uma... Quando nós criamos essa página, professores contra Escola Sem Partido, o nível dos comentários de ódio que a gente recebeu. Isso, no primeiro momento, me deixou muito surpreso. Eu falei, por que essas pessoas odeiam tanto professores em geral, ou especificamente os professores, que são contra esse projeto? E eu fui investigar esse... De onde é que... Qual é o impacto que o projeto Escola Sem Partido tem sobre esse tipo de comentário. E o impacto é direto porque eles... Eu vou mostrar para vocês muitos elementos aqui. Então, eu vou começar desconstruindo o próprio nome desse movimento. Então, foi um movimento criado em 2004 por um procurador chamado Miguel Nagib, procurador do Estado de São Paulo, e ele chamou o movimento de Escola Sem Partido e Educação Sem Doutrinação. Esse nome, ele é completamente enganador, porque quem escuta ele à primeira vista e fala, uau, uma escola é dominada por um partido só, mas que interessante. Isso é... Eu vou apoiar esse projeto. Inclusive, vereadores do município do Rio de Janeiro assumiram durante as discussões no plenário que eles assinaram no início esse projeto sem ler. O nome do projeto era Escola Sem Partido. Deve ser uma coisa boa, né? Então, eu gosto de começar desconstruindo essa falsa dicotomia entre uma escola com ou sem partido e também essa ideia de uma educação sem doutrinação. O projeto de lei em nenhum momento define o que é essa doutrinação. Então, eu proponho um nome mais adequado. Escola Sem Educação, Educação Sem Instrução, Sem Reflexão. Por quê? Agora eu vou mostrar só elementos que estão presentes no site da organização. Essa aqui é a página do Escola Sem Partido. Essa aqui é a Biblioteca Politicamente Incorreta. Eles só indicam quatro livros na Biblioteca Politicamente Incorreta do site. Um deles é Professor Não É Educador. De um indivíduo chamado Armindo Moreira. Qual é a tese desse livro e que, inclusive, é o referencial teórico desse movimento Escola Sem Partido? Educação e instrução são tarefas diferentes. Quem educa é a família e a igreja. A escola tem que se limitar a instruir. Então, para eles, o professor não é educador. Para eles, os professores são instrutores e não podem lidar com valores, não podem falar sobre a realidade que os alunos estão vivendo. Isso tem que se ater a ensinar a matéria. Eu não preciso nem dizer que eu sou absolutamente contra essas associações entre educação e instrução. É impossível a relação entre seres humanos em sala de aula não ter um caráter educacional, por mais que a gente tente negar isso. Já que eles não definem o que é essa doutrinação no projeto de lei, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu fui buscar no site. E no site tem uma aba chamada Flagrando o Doutrinador. Vou ler com vocês o que está escrito nessa aba. De um modo geral, as estratégias de doutrinação ideológica são muito pouco sutis. Vejam, por exemplo, o que faz o professor Carlão, do ângulo vestibular de Tatuí, São Paulo, filmado por uma de suas vítimas em pleno ato de instalação de ódio aos Estados Unidos. Se você clicar no nome do professor, você ia para um vídeo no YouTube, gravado sem autorização desse professor, e você podia assistir uma aula dele sem nenhum tipo de respeito no direito dele de imagem, em todos os tipos de direitos que certamente estão sendo violados. Então, essa é a maneira como procede esse grupo. Eles nunca dão o direito de resposta, eles nunca escutam o professor. É sempre uma denúncia tirada de contexto. Ao deparar-se, no entanto, com uma audiência intelectualmente mais sofisticada, o doutrinador pode também sofisticar sua abordagem, dissimulando a propaganda ideológica na roupagem pseudocientífica. Selecionamos nesse espaço alguns procedimentos utilizados por esses mestres da militância. Então, o professor sempre aparece como um militante, que doutrina de maneira covarde alunos que não têm como se defender. Se a gente pensar, então, na educação de jovens e adultos, isso é mais sem sentido ainda. Então, eles fazem uma lista de elementos para os alunos ficarem atentos, para identificar o tal do professor ou doutrinador. Você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando o seu professor se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para assuntos relacionados ao noticiário político internacional. Então, o professor não pode discutir a realidade do aluno. O que acontece fora da sala de aula, no bairro onde eles vivem, no bairro onde fica a comunidade, ele não pode discutir o que está acontecendo em volta da escola. É muito grave. E hoje, então, eu estou mais nervoso no decorrer da história toda. Então, o professor sempre aparecendo como adota ou indica livros, publicações e autores identificados com uma determinada corrente ideológica. Eu queria que alguém me indicasse um livro que não está vinculado a nenhuma corrente ideológica. Aí, de novo, vem a ideia de que algumas coisas são neutras e outras são ideológicas. Quem determina a neutralidade? Escola sem partido. Impõe a leitura de textos e aí não me interessa mais. Professor sempre como um doutrinador, que está impondo, está manipulando, de maneira, repetisse ali os alunos. Então, se isso é essa definição de doutrinação que está no site do movimento, esse projeto de lei não pode ser aprovado em instância nenhuma, com nenhuma mudança. Porque na audiência pública, o Carlos Bolsonaro, o vereador municipal, não, vamos debater, pode tirar e mudar algumas coisas. Não, não é essa a questão. Isso não pode ser aprovado em nenhuma instância, em nenhuma maneira. Outras coisas interessantes que estão na página do Escola Sem Partido. Eles criaram o Dia Nacional da Luta contra a Doutrinação nas Escolas. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas eles pegam ali uma pesquisa de opinião, essa aqui, no qual perguntaram para professores. Qual é a principal missão da escola? E deram três alternativas. Formar cidadãos, contribuir para a formação profissional e ensinar matérias. 78% dos professores identificou como a principal missão da escola é formar cidadãos. 14% é formação profissional e 8% é ensinar as matérias. Isso, para o Escola Sem Partido e para a Veja, que foi quem encomendou essa pesquisa de opinião, é a prova cabal de que os professores não querem ensinar as disciplinas nas escolas. Inclusive, na Veja, de 2008, que saiu essa pesquisa, um dos fundadores do movimento Todos pela Educação, que escreve na Veja, disse que essa pesquisa é reveladora e vai mudar a educação no Brasil. Porque a educação não vai para frente no Brasil, não é por falta de investimentos. O Todos pela Educação vive insistindo que tem investimento até demais. Porque a gente precisa de uma boa gestão. E, no caso, os professores não ensinam os conteúdos porque eles não querem, porque eles acham que a missão deles é doutrinar. Essa é a interpretação deles dessa pergunta. Na minha interpretação, e acho que a maioria de vocês vai compartilhar essa interpretação comigo, para um professor, essas três missões são indissociáveis. Eu não ensino a matéria se não é para formar um cidadão ético, para formar um trabalhador competente, ético. Então, essas missões são indissociáveis. E qual é a conclusão que o Escola Sem Partido tira disso? 78% dos professores brasileiros acreditam que a principal missão das escolas é formar cidadãos. Expressão que, na prática, se traduz, como todos sabem, por fazer a cabeça dos alunos. Então, formar cidadãos é sinônimo de fazer a cabeça dos alunos. Para isso, eu trouxe a nossa Constituição, já que ela está sendo tão desrespeitada. Depois de ontem, eu não preciso falar isso duas vezes. Artigo 205. A educação, o direito de todos, dever do Estado e da família, será provida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando, um, ao pleno desenvolvimento da pessoa, dois, seu preparo para o exercício da cidadania e três, sua qualificação para o trabalho. Então, está na Constituição a formação para a cidadania. Isso não é doutrinação. Além disso, algumas coisas mais para deixar a gente um pouco irritado. Eles se referem à relação entre alunos e professores como síndrome de Estocolmo. Para quem não sabe o que é síndrome de Estocolmo, síndrome de Estocolmo é a síndrome na qual uma pessoa que foi capturada se apega emocionalmente ao seu captor. O que eles falam? Isso tudo está no site do Escola Sem Partido. Vítima de um verdadeiro sequestro intelectual, o estudante doutrinado quase sempre desenvolve em relação ao professor doutrinador uma intensa ligação afetiva. Não vou nem continuar lendo, mas... A imagem é ótima. A imagem da Bela e da Fera. Então, o professor é o sequestrador intelectual. E o aluno, como ele é uma figura completamente passiva e sem capacidade de resposta, ele aceita, ele não tem como resistir aos encantos desse maligno professor. Isso é uma concepção de escolarização. Não digo nem de educação, porque para eles não é educação. Completamente absurdo. E para fechar, nós que estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro agora as ocupações, essa é a maneira como esse movimento se refere ao movimento estudantil na sua página. É um touro mecânico, a foto, e ele está dito do lado. O movimento estudantil é aliado histórico dos promotores da doutrinação política e ideológica nas escolas. Sua rebeldia juvenil está a serviço dos partidos de esquerda, que dos bastidores o controlam há décadas, como o operador do brinquedinho ao lado. Então, os alunos não passam, o movimento estudantil não passa de algo manipulado pelos professores. E qualquer um que tenha ido numa ocupação de uma escola agora sabe o quão absolutamente longe da verdade está isso aqui. Então, esses são os meus argumentos. Essa é a página desse movimento. É a página, todos esses dados que eu mostrei são da página do movimento Escola Sem Partido. Eu agora vou... Então, essa imagem que eles criam da relação entre professores e alunos, a representação de professor e de aluno, isso, para mim, está na raiz de muitos desses comentários de ódio. Isso se torna mais grave ainda quando a gente começa a observar as imagens que eles compartilham e as falas, especialmente, do criador do movimento sobre os professores. Então, essa aqui é uma fala do próprio Miguel Nagib. Quando eu fui falar sobre Escola Sem Partido na UERJ, na FFP, Faculdade de Formação de Professores, eles organizaram um contra-evento e combinaram de ir no debate e fazer opressões durante a minha fala. Só que eu descobri o contra-evento que eles criaram e copiei tudo. Foi um debate divertido. Esse aqui é o comentário do Miguel Nagib, incentivando as pessoas a irem no debate. Valeu, pessoal. Não podemos ficar fora desse debate. Afinal, nós somos os consumidores dos serviços prestados pelos professores. Aliás, na média, um serviço de péssima qualidade. Somos nós que pagamos a conta. Estou à disposição para orientar no que for necessário às pessoas que decidirem comparecer ao evento. Então, ele vê os professores como prestadores de serviço incompetentes. E ele defende explicitamente que nenhum pai deve confiar nos professores dos seus filhos. Só para contextualizar, vou mostrar agora um pequeno vídeo de um debate que aconteceu na Globo News sobre a questão da discussão de gênero nos planos estaduais e municipais de educação. Quem foi chamado para discutir isso? Miguel Nagib, criador de Escola Sem Partido. Sabe, às vezes eu imagino que nós estamos dizendo que o professor, os professores são monstros. Eu estou deixando, então eu não acredito naquele profissional que se formou para falar sobre preceitos éticos com os meus alunos. Eu pergunto, que obrigação um pai de família tem de confiar... Só para encerrar, eu acredito que um professor deve estar preparado, não só para propor um tema, mas para ter uma intervenção pedagógica imediata num momento de preconceito, de discriminação, de homofobia. E aí nós precisamos confiar nos profissionais que são formados no Brasil. Por favor. Não, nenhum pai é obrigado a confiar num professor. Nenhum pai. O professor, quando fecha a porta da sala de aula, ele é o dono do espetáculo. Se esse professor tiver uma boa formação, tiver bons princípios, sorte do aluno. Mas e se não tiver? Como saber? Não é verdade? E há uma infinidade de pessoas que são mal preparadas e que cujos valores, eu nem entro no mérito, se são bons ou ruins, mas não coincidem com os valores da família. E a família tem direito, por lei, a dar aos seus filhos a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu quero dizer o seguinte, aos pais que estão me ouvindo aqui, se sentirem que os seus filhos estão recebendo orientação moral, que conflite com a orientação moral que você, pai, dá na sua casa, pode processar esse professor. Eu digo isso. Você tem direito a dar aos seus filhos a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. A lei garante esse direito. E os professores, tomem cuidado, sejam prudentes ao tratar de certos assuntos, porque eles podem, até involuntariamente, transmitir ao estudante... É, acabar criando uma crise maior ainda num setor que é crítico para o Brasil e no qual nós esperamos tanto. Então, ele fala explicitamente, nenhum pai tem confiado no professor. E é impressionante, quem quiser esse debate, eu tenho ele inteiro, o arquivo. A pessoa que está discutindo com ele é uma pedagoga de Guarulhos, eu acho que o nome dela é Silvia Moraes, eu posso estar enganado. Ela, no final, está ali chocada. Ela fala, gente, parece que a gente está falando que os professores são monstros. Os professores são pessoas profissionais com saber profissional que são formados para fazer, desenvolver qualquer intervenção pedagógica que ele julgue necessária em sala de aula. Se ele vê um caso de homofobia, ele tem mais do que direito, ele tem a obrigação de fazer uma intervenção pedagógica e discutir isso. E ele vai e fala, não, porque os pais não têm que confiar nunca no professor. Ninguém sabe o que acontece dentro da sala de aula fechada. E o professor não teria direito de discutir questões relacionadas a valores, porque a família teria esse direito. É uma interpretação equivocada. Vou voltar a ela quando estiver discutindo o projeto. Então, agora, só para contextualizar um pouquinho, essa figura do Miguel Nagib, ele realmente não tem muito apreço pela escola. Aqui foi um evento que aconteceu em 2016, no presente ano, chamado Global Home Education Conference, em 2016. Então, é uma conferência global que aconteceu no Rio de Janeiro sobre o homeschooling. Várias pessoas falando, inclusive, acho que o Carlos, Bolsonaro, e aqui é a mesa para a família, preparando você para o homeschooling, para educar seu filho em casa. Por que Home Educate? Por que ensinar em casa? Miguel Nagib e Edésio Reicher, que é o divulgador do livro Professor Não é Educador. Então, é alguém que defende a ideia de uma educação em casa. Agora, esse aqui foi um achado bastante interessante. O Miguel Nagib já foi colaborador do Instituto Milênio. Quando ele estava no Instituto Milênio, ele escreveu um texto chamado Por uma escola que promovam os valores do milênio. Está aqui o texto. Então, é engraçado que a escola tem que ser neutra, mas tem que ser uma escola que promova os valores do Instituto Milênio. Não vou nem dar o trabalho de ler o texto. Quem quiser, depois eu tenho tudo isso salvo. E, para quem acha, eles defendem que os professores têm que ser neutros, mas eles não são nada neutros. Isso aqui é uma apostagem do próprio Escola Sem Partido. Quem é que lucra com a dominação nas escolas? E ali está já a estrela do PT. E, na verdade, a estrela do PT, ela não se refere só ao PT, porque, para eles, o PT é todo o espectro progressista de esquerda, sei lá como a gente pode chamar isso. Então, isso foi postado pelo Escola Sem Partido. Agora, eu vou começar a mostrar para vocês algumas coisas que dizem respeito às referências educacionais que nós usamos, representações de professores e de alunos. Então, peço perdão pelo caráter ofensivo da imagem, é um carrapato com uma estrela do PT e embaixo está escrito, pelo próprio criador do movimento, Miguel Nagy, conheçam o famoso carrapato estrela, carrapatos Gramsci, o parasita ideológico da educação brasileira. Então, Gramsci é o parasita ideológico da educação brasileira. Uma imagem com um vampiro, eles editaram o cara do Gramsci, o vampiro, a estaca, tem escrito Escola Sem Partido, com o de Gramsci, o vampiro que vampiriza a educação brasileira com a ajuda de Paulo Nosferato Freire, pode estar com seus dias contados. Então, para eles, o ícone da doutrinação no Brasil é Paulo Freire. Não tem nem o comentário. Representações das universidades e das escolas. Isso aqui são imagens ou compartilhadas pelo próprio Escola Sem Partido ou nos comentários da página. Governo do PT, 12 anos praticando bullying ideológico contra os universitários brasileiros. Entram crianças bonitinhas, arrumadinhas, vou estudar, trabalhar, ralar e vencer na vida por mérito próprio. Então, a defesa do trabalho, da meritocracia. Eles passam pela universidade, que é representada por uma cabine de transformação do consílio do PT e saem falando que era minha bolsa militante, que era minha cota. É culpa da elite branca retrógrada. Fora meritocracia. Com os jovens monstrinhos, todos com a camisa do Che Guevara. Essa é a representação da universidade que circula nas páginas desse movimento. Agora, uma representação da escola. Pávio educador não é só isso. E aqui tem o presidente e o ex-presidente Lula, representado como um analfabeto, que não consegue nem assinar o próprio nome, e a presidenta Dilma como um imbecil que pensa em coisas pobres. E a escola, então, a parte educadora seria isso. É uma escola na qual não pode entrar a cruz e as trilhas de Davi, não pode entrar o coração, nem o cérebro, como se os nossos alunos fossem se tornar criaturas descerebradas e sem sentimentos. E a escola é dominada por um monstro que tem nas suas asas as palavras. Tudo é de classes, ideologia de gênero e movimentos sociais. Então, esses seriam os monstros que estariam dominando a escola. Agora, algumas representações de professores. Então, aqui uma... E aí a gente vai ver que essa representação se repete. São sempre crianças que parecem hipnotizadas, sem reação. E aí uma professora, normalmente, sem os... Você não pode ver os olhos, ela está com óculos. E aí essa professora vai e corta os sonhos, os pensamentos dessas crianças para que todas elas pensem a foice e o martelo. Esse padrão se repete. Mas um dado interessante sobre esse movimento como um todo. Esse movimento, ele ganha força. Ele foi criado em 2004. Não sei muito a seguir. Nem não teve muita importância. Ele ganha força em 2008, 2007, quando o tema da doutrinação das escolas começa a ser tema de revistas e jornais da grande mídia, como a Veja. Mas o momento que o Escola Sem Partido realmente cresce e se torna um projeto de lei é no contexto da discussão do nosso Plano Nacional de Educação. Ele vai voltar, eu falei, né? O Jair Bolsonaro, agora eu não lembro o ano, acho que foi em 2010, ele teve acesso a um material de combate à homofobia que ele chamou de o kit gay. Ele pegou esse material, ele foi para a tribuna e ficou balançando aquilo, dizendo que aquilo era o kit gay. E, a partir de 2010, ele começa uma verdadeira campanha contra a discussão do gênero nas escolas. Escola Sem Partido vai aderir a essa campanha e, com isso, vai ganhar muita força. Inclusive, a maioria dos projetos Escola Sem Partido apresentados pelo Brasil são decorrências da discussão de gênero no plano municipal ou estadual de educação. Essa é a imagem que eles querem criar da ideologia de gênero. Então, é sempre uma família heterossexual, um homem ou uma mulher, com um filho e uma filha, e a ideologia de gênero teria como objetivo destruir a família tradicional. É uma ideologia antifamília. O termo ideologia de gênero foi criado para desqualificar a discussão sobre gênero nas escolas. A discussão de gênero nas escolas não tem como objetivo destruir a família tradicional. Isso é uma tolice. Na verdade, não é um engano. É intencionalmente usado para gerar medo. Posso citar um exemplo. Em Alagoas, antes de se discutir o plano estadual de educação deles, circulou pelo Estado, pelo Facebook, pelo WhatsApp, uma cartilha que estava dito que era uma cartilha do MEC. E era uma cartilha que trazia imagens falsas. Era uma cartilha falsa, não era do MEC coisa nenhuma. E que trazia imagens altamente sexualizadas, estímulos à prática sexual. e diziam que aquilo ali era ideologia de gênero e que os pais ficaram apavorados. O Ministério Público atualmente pesquisa, investiga quem criou esse documento. Mas o dano já foi causado. Em Alagoas, o plano estadual de educação foi aprovado com a remoção do termo gênero e o programa Escola Sem Partido, que lá apareceu com o nome Escola Livre, foi aprovado por unanimidade. No Estado inteiro. tem um Estado inteiro, o Estado de Alagoas, está com o projeto Programa Escola Sem Partido aprovado. O governador vetou e agora os deputados começam a discutir se eles vão derrubar o veto e tudo indica que sim. Então vai ser o primeiro Estado com o Programa Escola Sem Partido em lei. Imagens, outras imagens. Essa aqui compartilhada pelo próprio Escola Sem Partido. De novo, uma criança, pequenininha, o professor, sempre com a estrela do PT, de vermelho, ele está com uma bolsa com cartilhas, com as cores do arco-íris e ele enfia essa cartilha igual abaixo das crianças que choram e estão ficando com os olhos, com as cores do arco-íris. Essa é a imagem que eles criam do professor. Aí eu me pergunto, quando alguém entra numa página e diz que tem que se espancar professores, esse medo não tem a ver com isso aqui, com essa propaganda? Não tem a ver com essa representação dos professores? Essa imagem, para mim, é ofensiva e é uma das que mais me enoja. Então, é uma mulher, a princípio, com... Ela não é qualquer professora, ela não é qualquer professor. Ela representa a escola pública. Ela segura uma criança de novo com os olhos arregalados, ela não tem reação e ela vomita lixo dentro da cabeça desse jovem inocente. Falando, religião e professores de estupro, de estupro ser sexo, 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 sexo. Então, criando a imagem que os professores, eles querem destruir a religião e estimular os alunos a fazerem sexo. Pergunto, um pai que não conhece a discussão educacional, que não conhece o trabalho que é feito nas escolas, ele não pode ficar com raiva dos professores vendo isso aqui? A resposta começa a aparecer nessa forma aqui. Ensine ideologia de gênero para minha filha que você não vai para a cadeia, eu vou para a cadeia. Então, para mim, não podia ser uma ameaça mais explícita. É uma imagem que diz que o pai vai assassinar o professor e vai para a cadeia porque o professor vai morrer, ele vai matar o professor. Esse clima de perseguição e de polarização que a gente está vivendo agora, mais do que nunca, ele já resultou em processos aqui no Rio de Janeiro. Professores do Estado foram perseguidos pela Secretaria com acusação de doutrinação ideológica. Eu não sei agora o nome da professora, não sei se ela também me autorizaria a divulgar o nome dela, mas esse tipo de acusação já está acontecendo. Dois professores um de Curitiba e um de São Paulo pediram demissão das escolas não por algo que eles tenham dito, pediram demissão, um pediu demissão e outro foi demitido, não por algo que eles tenham dito dentro da sala de aula. Uma professora de Curitiba foi perseguida por posicionamentos dela nas redes sociais e a pressão por parte dos pais foi tão grande que ela pediu demissão da escola. Em São Paulo, um professor de sociologia que estava discutindo multiculturalismo e violência por conta dessas discussões e do posicionamento dele nas redes sociais foi demitido da escola. Então, isso aqui já está se tornando algo concreto na vida dos professores. O MEC se posicionou, o MEC então fez esse cartaz dizendo professor, ninguém pode lhe pedir discutir gênero ou sexualidade na escola. Se você for intimidado ou intimidada, denuncie. E aí o telefone do MEC e o e-mail da CECAD. Qual a resposta da escola sem partido? Miguel Nagini, o criador. Acusaram o golpe e resolveu o colefar. Não consegui verificar a autenticidade desse cartaz. Em todo caso, afirma. Professor que pagar para ver vai quebrar a cara. eu já acho que ele já podia ser denunciado só por isso. Eu não vou continuar, mas ele tem textos no qual ele praticamente como no vídeo que eu mostrei ele intimida os professores. Ele fala professor, você não tem medo de sofrer processos? Pensa duas vezes ele falar sobre essas questões que você não tem direito a fazer isso na escola. Isso aqui parece uma imagem bonitinha, né? Volta às aulas para a escola sem partido. Ajude o professor do seu filho a conhecer e respeitar os limites da liberdade de ensinar. Você pensa que é um estímulo ao debate de incentivar os professores a discutir com os pais e por aí vai. Não. Se você clicar nesse ícone aí, você vai para um modelo de notificação extrajudicial para você acionar os professores. E eles acham que de alguma maneira eles já estão tendo algum sucesso. Os professores estão começando a ficar com medo desse tipo de ação e estão começando a deixar de discutir alguns temas.